E aí pessoal, filho do Chocoba aqui, trazendo mais novidades, setembro chegou e com ela trouxe muitas coisas novas e boas, interessantes e legais, estou bem animado, bem empolgado para mostrar algumas coisas. E seguinte, primeira coisa né, não esquece de curtir, comentar e compartilhar depois aí no finalzinho do vídeo, eu vou lembrar vocês, mas só para deixar isso já de cara. Lembrando que recentemente a gente teve o lançamento da pré-venda do Ordem Paranormal HQ, da parte 2 do Segredo na Floresta, então se você quer um desconto no seu produto, usa aí o cupom SCARAB que está aparecendo e ele vai te dar um descontinho lá no site da Editora Jambô, seja para esse ou qualquer outro produto que você queira comprar lá. Lembrando que você também pode apoiar e ajudar aqui o canal com o QR Code e fazer com que essas coisas né, esses conteúdos de RPG, jogos e mesmo no geral aconteçam de formas mais naturais, mais orgânicas e tudo mais. Dito isso, a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui, e eu não quero tomar muito tempo de vocês, é para falar sobre o canal. Recentemente eu tive algumas ideias e algumas coisas ali que eu andei conversando com algumas pessoas e tudo mais, e eu queria mostrar para vocês a nova logo do canal, que é exatamente essa que está aparecendo aí ó. Tem ele no cabeçalho, na logo, então ela é um chocobinho diferente agora, ele tem um D20 no pezinho dele, ficou muito bonitinho, muito bacana. Queria agradecer, Dom Produções aí ó, fechado com o filho do chocobo, Dom Zada valeu demais, sempre me salvando aí nos conteúdos e tudo mais. E ó, aqui no canal já temos a aventura final aí, a parte final do Icewind Day, o Vale do Vento Gélido sobre o Frio da Dama Invernal, que foi uma aventura que eu mexerei ali de D&D. 19 episódios, a gente rushou e fez algumas coisinhas mais rápidas ali da aventura, mas se vocês quiserem eu posso trazer alguns detalhes, algumas dicas e algumas coisas específicas dessa aventura. Recentemente eu fiz um vídeo com o Oblitae, falando algumas considerações sobre o suplemento né, do Sobrevivendo, falar nele ó, pra vocês verem como eu tenho muito carinho por esse livro, eu não consigo tirar ele do plástico bolho. Quer dizer, eu tiro vez ou outra pra consultar as coisas, mas eu juro que ele tá aqui ó, ele tá bem guardadinho, junto também com um caderninho, que eu vou ter muita pena de usar, porque é muito bonitinho, muito bonitinho. E quem viu meu vídeo, viu a referência que tem lá no final do vídeo do caderninho né, de quem pode ter escrito ou utilizado esse caderninho. Dito isso, a gente tem também outras aventuras de Ordem Paranormal no canal, então não deixe de seguir as minhas redes sociais, lembrando que o Twitter foi de, o X né, na verdade foi de Twitter, né, acabou. Então, eu tô tentando fazer o pessoal migrar mais pra o Instagram, porque é uma rede social que já tem muita visibilidade, tem gente que já tem conta lá. Talvez eu faça o Blue Sky, o Wapotrends, alguma coisa assim, mas já criei aqui ó, canal no Instagram do Filho do Chocobo, então ó, não esquece de seguir lá. E já aproveitando o gancho aqui né, do canal, e você deixar a sua seguida lá, eu vou deixar aí nos comentários ou na descrição. Já tem um post aqui ó, algumas pessoas já viram, sobre o que tá rolando hoje, exatamente hoje, às oito e meia. A gente vai jogar uma nova aventurinha, talvez ela seja um on-shot tá, dependendo do que aconteça e como jogadores vão jogar e interpretar. A nossa aventura chamada Labirinto de Sombras, eu comentei e falei dela um tempo atrás pra quem viu os vídeos, então já temos tudo pronto. Vai ter alguns criadores de conteúdo e algumas pessoas novas aí aparecendo no canal. Vai ser bem doido assim, o jeito como ela vai ser jogada e como que é o mecanismo, como eu falei assim pros jogadores e tal. É uma coisa bem diferente. A sinopse né, que eu posso trazer pra vocês é a seguinte. Imagina uma família que tá voltando de férias ou de viagens, de lugares longe e elas se reencontram, ou se encontram novamente na mansão, numa mansão ali que é também da família. E essa mansão ou for herdada ou eles vão voltar pra lá, algo assim do tipo, a gente vai ver na aventura. Mas imagina que dentro dessa mansão existe uma porta, um lugar que não deveria estar ali como normalmente deveria ser numa casa ou numa mansão. E essa porta ela esconde segredos, segredos. Então Labirinto de Sombras tá aí, vai ser muito divertido hoje, hoje pessoal. Que isso, novidade assim já de cara. Se você viu esse vídeo, comenta aí, vem ver ao vivo na twitch.tv barra filho do Chocobo. A gente vai rolar essa aventura lá. E lembrando tá, essa aventura vai ter a versão de mestre, a visão né, que vai ser eu organizando algumas coisas e tudo mais. Mas vai ter também a visão de jogador. Então a gente vai ter o teore do canal do Dados Críticos jogando essa aventura. Ele que vai tá transmitindo, retransmitindo também né, a aventura, só que com a visão dele. E nessa mesa também temos outras pessoas ali que vão estar participando, que eu vou deixar pra vocês verem na hora. Talvez eu comente no dia, se tiver gente vendo aí o vídeo, que eles saberem, eu já adianto. Mas a ideia é vocês assistirem, assistam. Porque essa aventura vai ser muito especial, muito única, bem diferente. Então é isso ó, segue aí ó, o filho do Chocô. E obviamente né, já tô com a mesa aqui aberta com algumas coisas pra fazer e revelar. Muito provavelmente eu vou talvez postar a abertura pra vocês verem depois. Não sei se eu posto antes ou se eu posto já na hora da mesa. Tô pensando ainda. Mas, resumidamente é isso. Lembrando né, então o canal teve essa mudança aí do Chocobinho. A gente tem o Instagram agora pra entrar em contato e trazer informações e também conteúdos ali pra vocês. E com isso também tem aventura hoje rolando. Em breve também outras aventuras, talvez nesse mês ainda tenha mais uma. Então fiquem de olho. Deem sugestões aí de quem vocês querem ver participando das aventuras. Alguém que já jogou, alguém que não jogou ainda. Eu já tô entrando em contato também com algumas pessoas ali que eu quero bastante ver né, como é que eles jogam e tal. E, cara, nem sei o que falar. Tipo, eu tô muito animado, muito empolgado. E, resumidamente é isso. Não quero tomar muito tempo de vocês. Mas, o vídeo é basicamente esse. Então, lembrando novamente né, falei que ia lembrar pra vocês. Não esquece né, curtir, comentar e compartilhar. Principalmente comentar aí. Digita o que você tá interessado, empolgado pra ver. Eu tô preparando também um conteúdo referente ao RPG em si, né, de ordem paranormal. Então, assim, muito provavelmente talvez eu traga um guia definitivo sobre como jogar. Porque lá no começo do ano eu fiz uma... Eu participei do MMM, né, que é o Médio de Mentoria de Meshs. Então, a minha ideia é talvez trazer um pouco desse conteúdo ou dessa ideia pro canal. E trazer pessoas que aprendam ou comecem a jogar Ordem Paranormal de uma forma diferente. Ou pelo menos ver ali como que se introduz nesse contexto assim, né, de RPG. Dentro do universo de ordem, né. Então, tô bem empolgado, bem animado. Muita coisa rolando aí vai acontecer. Vários projetos rolando. E é isso. Queria, novamente, agradecer a todo mundo. Não se esquece, segue lá no Instagram. Que eu vou postar algumas coisas por lá também. E se o Tuto voltar, eu volto lá a comentar as coisas por lá. Se eu voltar a comentar coisas lá. Com certeza estou na Europa ou em algum outro país e não em casa. Então, se aparecer alguma postagem lá. E é isso. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço do filho do Chocorro. E até mais. Uhul!